Eu gostaria de compartilhar com vocês, mas como será deturpado, isso acabará dificultando a solução. Então lamento, mas não vou conversar nada com vocês. No dia que vocês, com todo respeito, transmitirem a verdade, será muito salutável conversar meia hora com vocês. Problemas os mais variados possíveis, dá para resolver. Gostaria de compartilhar. Repito, não o faço, porque ao haver deturpação, a solução ficará mais difícil, talvez impossível. Então lamento, não vou ter conversado com vocês. Em relação ao debate do policial do VAP, presidente.